Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando ficas Em suas promessas, que são muito ricas E infalíveis pra te valer Porque te abate, ó minha alma E te comóveis, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele intercede por ti, minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todo, Deus mal e salva E te abençoa, dos altos sé Porque te abate, ó minha alma E te comóveis, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Virás em breve, as dores vindas Do dia alegre, da sua vinda Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho Mais um pouquinho, eu verás Porque te abate, ó minha alma Porque te abate, ó minha alma E te comóveis, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Conheça, ó minha alma Y te comóveis, perdendo a calma